Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal vídeo de hoje pessoal o inbox como ele acabou de chegar essa máquina aqui eu já tenho um essa segunda fazer um inbox para vocês ver as características dela depois vamos ver o teste lá na oficina lembrando que eu não venho nada da loja do mecânico é o que eu comprei muito menos da marca que está aqui dentro se você está no canal atendê-meritou meu nome é o Wilton e bora dar continuidade no vídeo então pessoal acabou de chegar a máquina eu dei uma abridinha aqui só para fazer um teste da máquina e caso tivesse que devolver eu nem ia gravar um inbox agora eu testei a máquina está funcionando uma pique para tirar ela do pacote belezinha olha só pessoal a marca da ferramenta Elite vocês já perceberam que é uma politriz né que está empunhadura eu vou colocar aqui direitinho a chave de aperto os barafusos para colocar empunhadura vou montar aqui dentro do aqui ó dois barafusos manual de excursão eu já tenho uma máquina dessa então fácil de montar colocar empunhadura aqui é muito fácil e aí 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 então pessoal tá montado aqui está montado aqui a empunhadura o disco para colocar os velcos Dei um disco de 6 polegadas, ou 150 milímetros, essa máquina tem 1050 watts de potência, 220 volts, é a tensão de trabalho, dando que a frequência é 60 hertz. Rotação mínima de 500 até a máxima de 4200 fpm, com comprimento de velocidade adiante. Top, eu já tenho uma, estou comprando a segunda, para diversificar o trabalho, eu já ficar trocando toda hora o disco, só põe uma lixa aqui mais fina, mais grossa, e vou intercalando qual o tamanho. O cabo tem um tamanho legal, não atrapalha, e eu comprei porque realmente está me dando bons resultados, essa marca aqui, ela é exclusiva da loja do mecânico, só vende lá, e eles têm uma garantia muito boa. Eu já precisei, e é super, super rápido, ok? Peço que vocês acompanhem o conteúdo do resto do vídeo, para acompanhar os testes lá na oficina. Aqui é a borda de polimento, que acompanha ela, tá aqui, beleza? De vez em quando eu uso também. Então, bora acompanhar os testes lá na oficina, combinado? Tchau. 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 Tchau.